Música Eu estou aqui no evento da Mutare, essa empresa que tem 21 anos no mercado e que está ampliando o portfólio, lançando a sua primeira linha de estética. Vamos ver! Música França, explica pra gente agora sobre o lançamento, né, que é a Mutare Pro Skin. Como que foi desenvolvida essa linha? Nós procuramos trazer pra essa linha a tendência em ativos e fazer alguma coisa que realmente faça efeito. Sempre foi esse o nosso objetivo, por isso que a gente procurou, pesquisamos, olhamos, buscamos realmente o que tem de tendência a nível internacional, mas que também fizesse efeito, que produzisse um efeito realmente visível em pouco tempo e aí surgiu a Pro Skin. Música A Mutare justamente entrou com esse projeto que é a Pro Skin, que é uma linha específica pra esteticista pra trabalhar no consultório de estética, que abrange toda a parte, né, de tratamentos pra celulite, gordura localizada, flacidez, vai potencializar todos os protocolos nos consultórios. Também a relaxoterapia, que as pessoas estão muito com problema de estresse, tão universal que pode ser usada em grávida, né, todo o período, justamente desde a adolescência até a boa idade. Junto com esfoliante com cúrcuma também, que é um poderoso anti-inflamatório facial, corporal, porque ele é universal. E o creme para a área dos olhos e arrugas, que é o grande complexo do brasileiro, da mulher. Então é uma linha realmente top, que fecha com uma água hidrorreguladora, que tem prata coloidal, que pode ser enriquecida em quantos protocolos estéticos, faciais e corporais, e que vai abalar todos os consultórios de estética e todas as esteticistas do Brasil e fora. Música Na verdade a Pro Skin é fruto do nosso planejamento estratégico, onde apontou algumas oportunidades e forças que nós temos como indústria. Estudando tudo isso, a gente chegou à conclusão que era o momento de a gente entrar no mercado do dermos cosméticos facial e corporal. Então, depois de alguns anos de estudo, a gente trouxe uma equipe especializada, juntou com a nossa equipe de desenvolvimento de produtos e controle de qualidade, e hoje nós estamos tendo o prazer de apresentar aí para o público o nosso novo sucesso. A Mutari já tem 21 anos no mercado e agora lançando mais esse produto que vai ser sucesso. Música